Olá gente, eu estou hoje gravando um vídeo para vocês mostrando o antes e o depois da minha cozinha. Eu pintei ela toda, troquei o meu armário, vocês vão ver aí no vídeo a bagunça que tá, mas vocês vão ver a mudança que ficou a minha cozinha. Se gostarem, eu vou continuar gravando mais vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo, tá? Espero que vocês gostem e vamos lá conhecer a minha cozinha nova. Beijo. Não, não, não tem tudo, bicho. Não, não sai fora. Não, não, bicho. Obrigado. 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 Obrigado.